Olá, seja bem-vindo ao canal Assistência Técnica e Informática de Angola, mais conhecido por ATI Angola. Na tela de vocês, outra vez, Abel Pedrum Samba. E no vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer ou a solicitar o reembolso ou devolução. Em toda parte do mundo, nem sempre o negócio corre a 100%. E como o cliente tem sempre razão, há ou existem políticas de reembolso. E essa política de reembolso não vale só nas lojas físicas, até nas virtuais. Para aqueles internautas que tenham dúvidas, que algumas plataformas como a Aliexpress por não, eu vou mostrar essa dúvida no dia de hoje porque eu vou solicitar um reembolso. Por que que eu vou solicitar um reembolso? Porque eu comprei um produto que na qual poderia fazer 15 dias e hoje já fez o vigésimo e nem mensagem o fornecedor me manda. Então, eu vou cancelar para vir mostrar e vir dar segurança que é seguro sim. Então, eu vou dar meia volta e vamos dar sequência no nosso computador. Mas eu gostaria de dizer que para o sucesso desta videoaula, só precisa de ter um smartphone ou computador. Mas smartphone é melhor porque a qualquer parte do mundo, você pode estar lá e fazer as tuas comprinhas. Então, pessoal, este é o nosso canal. Neste momento, nós contamos com 314 inscritos. Se tu clicares neste momento agora, será em 15. Se o outro clicar, vai dar 16, 17 e vamos ser grande. Vamos abrir agora o nosso Aliexpress. Lembrando que tu tens que ter uma conta, uma compra já feita e vamos clicar em meus pedidos. Ok, esses são os meus pedidos, né? As compras que eu havia feito, né? vamos baixar, vamos baixar, vamos baixar. Vamos baixar. Vamos clicar em ver mais pedido. Vamos baixar. Então, este kit de fotografia até o momento não veio. Então, vou clicar em acompanhar pedido. e vocês vão ver que nem ata nem desata. Ok? Vocês podem ver que nem ata nem desata e depois aqui vem. O tempo estimado de entrega está sendo atualizado. Por favor, verifique mais tarde. Isso já está sim há 20 dias. Eu vou cancelar este produto. Vou clicar em detalhe do pedido. Ok? E vou clicar em abrir disputa. Primeiro pessoal, quando você faz uma compra e na qual a compra não dá certo, só é possível fazer reembolso depois de 15 dias. Ou seja, se tu fizer uma compra dentro de 5 dias não dá certo e queres fazer reembolso, não será possível. Só depois de 15 dias é que é possível fazer o reembolso. Vamos clicar em qual é a situação que a gente faz fazer o reembolso. Eu vou escrever item não entregue. Ok? E seleciono o motivo. Ainda em trânsito, passou do prazo de entrega, nenhuma informação sobre o rastreamento. Rastreamento, blá 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 blá, enviado, blá 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 blá, nenhuma informação está bom para mim. Esse aqui é o valor que estão a ver, que vai ser reembolsado para a minha conta. São 18 dólares, né? E... O que vocês preferem? Efectuei... 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 Efectuei a minha compra... A minha compra... Minha compra... Minha compra... Depois de alguns dias a loja parou... Parou de fazer... Fazer parte da AliExpress. Sim. E vou clicar em enviar. Feito isto... É uma questão de ter calma... E esperar... O reembolso... Na sua conta, né? Normalmente o reembolso faz 10, 5, 15 dias no máximo para refletir na tua conta, tendo em conta a diferente... A diferença nas contas. Este era o vídeo de hoje. Penso eu que não tenho nada a crescer a não ser dizer muito obrigado por ter ficado do outro lado para assistir a minha vídeo lá. Tu ainda podes cancelar se fizeres a devolução. Este aqui é o meu processo, já iniciei. Está em negociação. A AliExpress está negociando com o camarada. Caso não tenha, a AliExpress vai me devolver o dinheiro. E depois o processo está concluído e virá aqui concluído. Meu nome é Abel Pedro Samba e um forte abraço!